Eu quero dar as boas-vindas a vocês e também dizer o meu muito obrigado por vocês me acompanharem nesse novo projeto da pintura sobre porcelana. Que projeto é esse, hein? Esse projeto digital que tanto eu pensei um dia não fazê-lo, mas realmente temos que nos modernizar, não é mesmo? Porque nesses 45 anos de pintura de muitas alunas no meu ateliê presencial, logicamente, exposições pelo mundo, seminários pelo mundo e demonstrações, porque durante as exposições também você dá a sua aula ali, né? Eu sempre digo que as exposições é a nossa faculdade, porque há um intercâmbio violento de uma série de professores dando ali graciosamente de hora em hora a sua contribuição para as pessoas interessadas. Então, a partir disso, neste mundo presencial, o que eu tenho é agradecer. Por quê? Porque com isso também, depois de muito estudo, fiz aulas de pintura, mas o meu foco era arquitetura, não era nem a porcelana, porque nos testes vocacionais que você faz na escola, o que que dava? Arquitetura, artes e diplomacia. Diplomacia, não, né? Eu queria era pintar, porque o meu melhor presente sempre foi um caderno de desenhos e mais era como hobby, né? Hobby. Fui para a faculdade e paralelo à faculdade, eu comecei a pintar porcelana. E foi assim um amor à primeira vista, né? Foi um amor à primeira vista. E gostei demais, eu me entreguei, eu me entreguei, me entreguei, qualquer momento que eu tinha livre era o pincel. Troquei todos os lápis de cor, giz de cera pelo pincel. E fui, né? Fazendo aquilo com prazer, né? Paralelo também com as minhas aulas, né? E foi quando, já com três anos já de pintura, eu fui a uma exposição em São Paulo e lá havia pessoas de todo mundo. Nossa, aí sim, aí abriu as portas do mundo pra mim. Eu fiquei até estado de choque. Não por mim, né? Não era eu, era o meu trabalho. Meu trabalho foi muito extinguido, né? São Paulo era uma loucura. Havia exposições de 900 participantes, expositores. E ali começaram os convites, né? E foi maravilhoso, né? Porque uma pessoa que tinha, assim, me sentia muito segura. Fiz muitas exposições aqui no meu estado, né? E no Porto Alegre, tive aluna sempre de todas as partes, até de outros estados e também me locomovia para dar seminários. Uma vez que o Brasil é um país continental e foi quando fui convidada pra Europa e não bastava. Aí abriu cinco continentes. Então já fui pra Europa, pra Ásia, pra África, Ciania, Sul-América, Norte-América, Central-América, tudo a convite da porcelana, né? Então aí virou profissão, né? Virou profissão, a minha faculdade ficou de lado e aqui estou, 45 anos, com o meu pincelzinho na mão, né? Então eu só tenho a agradecer e dizer que a porcelana é um mundo mágico, porque pra mim foi como um passe de magia. Não tive tempo de me programar. Quando eu vi, eu já estava inserida no contexto, porque não bastasse eu ter visto coisas lindas, eu queria criar coisas lindas também, não só ver. Eu queria que as pessoas vissem alguma coisa que eu tinha criado. E assim foi, né? Independente do impressionismo, é o que eu vou falar agora pra vocês, eu me dediquei a criar volumes, texturas, que também daí sim, aí foi um boom, aí foi um boom como uma bola de neve. Não parei mais, não parei mais. Quase que tive que extinguir o meu ateliê da minha cidade, porque não havia mais tempo em casa só para trocar de malas, mas tudo tem o seu tempo e a sua hora, né? Mas não parou por aí, porque a porcelana é viva e cada vez mais, né? Então eu quero dizer, se eu pude fazer, todos podem fazer, né? Cada um no seu foco, no seu limite, na sua vontade, no seu desejo, tá? Mas eu só quero dizer que realmente eu tenho sempre o que pensar, o que criar, né? Acabei de vir de uma exposição de Águia na França com outro prêmio. Mas aqui não para, né? É um mundo... Eu fiz outras pinturas, mas a porcelana, ela é um mundo à parte, ela é eclética, porque ela tem diversos volumes, né? Você pode fazer uma peça utilitária, você pode fazer uma peça decorativa, você pode criar uma escultura, né? Usar os diferentes shapes, né? Formas da porcelana, né? E criar um animal, criar um abstrato, ou, como se diz, enfeitar uma figura que você faz com outros objetos de porcelana. Acrescer, fazer volumes, fazer tridimensional. Eu acho isso fantástico. Fantástico e mágico, né? Então, claro, é uma pincelada do que eu já vivi e vivo pra vocês. E muito feliz e também, agora, retornando àquele meu teste vocacional, eu reuni as três coisas num, né? O que que dizia? Arquitetura, artes e diplomacia. Eu faço os três em um, porque eu não deixo de ser uma diplomata, porque, graças a Deus, né? Como não passou em branco o meu trabalho, ainda não passa. Então, da onde é? Premiada fulana do Brasil. Então, é muito gratificante isso, né? Como é que eu vou parar? Não tem como parar, né? E ainda mais agora, feliz de estar aqui, que vamos atingir mais horizontes ainda, né? Sem saber, antes eu sabia tudo, né? Tem ateliê na Europa e foi em toda parte que eu vou há 30 anos, há 23 anos, um na Itália agora, fez 23 anos que eu vou na mesma escola. Então, isso quer dizer o quê? Que tem muitas alunas professoras. Eu tenho uma centena de alunas que hoje são professoras, o que me gratifica imenso. Vocês não sabem, podem imaginar a gratidão que eu tenho com isso. Isso aí é o que alenta o coração. Porque não adianta eu fazer as coisas pra mim e deixar. Se eu não quero que os oito saibam, eu não ia à exposição, não ia demonstrar o meu trabalho e apresentar tudo aquilo que eu criei, que eu inovei, não é? Então, é só gratidão com tudo isso. E mais ainda de estar aqui agora, contando com a presença de vocês. E vou me dar o máximo, tá? Pra vocês, eu quero que vocês entendam tão bem quanto as minhas aulas presenciais. Eu fico muito feliz quando eu vou em exposições ou que essas professoras e alunas publicam coisas que aprenderam comigo. Isso não tem dinheiro que pague, tá? Então, voltando agora à nossa mágica porcelana, essa magia toda começou com o meu foco no impressionismo. O que é a pintura impressionista na porcelana? É uma pintura de uma queima, muito transparente, que você consegue, dentro de uma luz e uma sombra, tirar o que você quer. Ou flores, ou paisagens, ou mesmo animais, respeitando a figura. Olhos, bocas, isso aí é outra escola, outra técnica, né? Mas sempre com a mesma pincelada, sempre com o mesmo material, sempre usando os mesmos pincéis, sempre usando a mesma didática, ok? Então, para chegar a isso, o que eu tenho que iniciar? Como eu não sei o limite, a base de cada pessoa que está me assistindo, para quem já sabe, médio, para quem sabe muito, para quem não sabe, que adquiriu, diz, bom, eu quero aprender, já ouviu falar, mas nem me conhece, ouviu alguma coisa minha nas redes sociais, ou agora, com a publicidade dessa aula, está aí ingressando, eu vou dar essa pincelada, que é muito importante. O que são as cores, as cores usadas na pintura em porcelana? São óxidos, né? Que combinam cores, né? Por exemplo, aqui eu vou fazer um exemplo com ocre, tá? São em pó, né? É uma pintura em pó, que se apresenta em tubinhos, em geral, são sete, oito gramas, em cada porção que você compra, usado o famoso óleo mole, né? Este óleo também revolucionou o mundo, porque a pintura em porcelana, até a base, quando começou a base, era a essência graça, que era a trementina evaporava, deixava um vidrinho aberto, num lugar quente, aquilo virava um óleo pegajoso, né? Ou tantas outras, existe milhões de óleos pelo mundo, né? Mas os básicos do clássico seria esse, agora é tantos outros que eu não vou citar, e também o próprio óleo mole, existe assim, N qualidades, mas o que eu uso é um básico dos básicos, que a base é uma vaselina líquida, né? Depois, lógico, eu compro um outro componente, que não é eu que preparo, e misturo pra dar, assim, um certo ponto que me satisfaz, tá? Então, esses dois aqui são comuns, tá? Então, o que você tem que fazer isso? Você tem que pegar este pozinho, tá? Com uma espátula, tá? Uma espátula que se usa na porcelana, ou chanfrada, ou redondinha, ou retangular, cada um vai se adaptar, eu vou preparar aqui um pouquinho, tá? Desta tinta, ó, em pó, o ideal, assim, um azulejo, tudo muito limpo, com álcool 92, tá? Este álcool setentra, que usamos tanto aí durante a pandemia, não vale, porque ele tem água, e óleo e água, tu sabe que não são amiguinhos, tá? Então, vamos misturar aqui, tá? Bem misturadinho, com óleo mole, numa textura, assim, numa pasta dental, a uma maionese de, de, já, de vidro, já compradinha, assim, né? Ou um mousse, mousse de chocolate, que é tão bom, mais ou menos essa, ó, importante é juntar todo este pó. Se ficar um pó aqui, que não está no óleo, você, quando queima, né, você vai ter um ponto escuro, tá? Então, é importante, ó, bem, 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 bem preparada essa tinta, ó, certo? Tira da espátula e vem, é bom usar, assim, um azulejo não muito pequeno e não colocar diversos, diversos pós, daí, depois, feito isso, você vai preparando a sua paleta dessa maneira, certo? Sempre colocado direitinho, sempre, quando você pintar, essa parte vai estar, vai estar voltada pra você, você vai entender muito bem, eu vou mostrar toda essa dinâmica, tá? Então, aqui, a preparação da tinta, foi mostrada, vamos deixar aqui, e o que nós necessitamos? Os pincéis, vamos falar agora dos pincéis. Os pincéis para pintura impressionista, do óleo mole, são pincéis que tem uma quantidade bem considerável de pelos, tá? São pelos natural, ele, quando você compra, ele é, assim, essa forma redonda, tá? Incrível, né? Então, esses pincéis, eu mando fazer na Alemanha, inclusive, eu coloco o meu nome, né? Porque já faz muitos anos, as pessoas que usaram foram satisfeitas, e quando eu vou dar aulas também, precisa ter o material, muitas pessoas, às vezes, nem tem, esse material para o óleo mole, e é necessário, tá? Então, isso aqui é um pincel novo. Depois de usado, você tem que deixá-lo a primeira vez já, tá? Isso aqui é um recipiente para pôr o óleo, tá? Isso aqui é óleo. Então, você tem que banhar este pincel muito bem, desde a raiz, com o cabelo, ó, da cabeça, bem, desde a raiz até a pontinha, formando uma, uma hidratada muito bem feita, e logicamente, né, tirar bem esse excesso, porque o limite do óleo na pintura também é muito importante. Então, eu tenho aqui um número 20, um número 12, um número 8, o número 4 e o liner, né? Eu uso esses pincéis. Claro, se eu vou fazer um rosto, se eu vou fazer animais, tem outros pincéis que estão agregados a isso. Mas a nossa aula de hoje é isso aqui. Mesmo esses aqui, inclusive, eu nem vou usar. Só mostrei assim que esta série é a que eu uso, certo? E um um iPod, ou um borrachão, como chama em português, né, para alguma coisa que for necessária. E o lápis, né, como eu uso um desenho muito solto, dificilmente eu transfiro o desenho, o que não é um pecado. Copiar, passar com carbono, carbono da porcelana, próprio da porcelana. Então, eu uso esse, o estábulo 8046, que ele é mais, tem mais óleo, ele é mais oleoso, então marca melhor. E o vermelho, que também é o estábulo 8008, também é da porcelana, ele já é, ó, ele é mais seco, ele quase, é mais difícil de fazer um desenho solto. Se você vai fazer um desenho pequenininho, bem copiado, vale também, ok? Então, olha só, aqui estão todas as minhas, as cores e as tintas que eu uso, certo? Eu uso esses godês de acrílico, fácil de, porque como a minha vida é viajando também, né? Quem tem caixas, o importante é estar bem acondicionada e fechadinha, porque o óleo mole não altera, se é um óleo mole de boa qualidade, ele vai ficar anos e anos aqui dentro e vai ficar bom para uso, certo? Bom, basicamente, o material é este, independente, né, do teu azulejo, ou teu vidro, a tua porcelana para fazer a tua paleta, né? E um bom papel para limpar o teu pincel, papel que não solte pelo, né, porque a porcelana, ela gosta muito, o óleo mole, desculpa, ele atrai muito pó, então é sempre muito bom estar com tudo muito limpinho. Vocês viram que eu risquei, eu vou limpar novamente, porque agora nós vamos começar o nosso step by step da nossa rosa impressionista, certo? Então, com essa minha trajetória, que não é tão curta, né, de 45 anos, eu também aprendi muito com vocês, né, com as alunas, e via onde mais o pessoal pecava, eu, inclusive, pecava quando comecei. Então, claro que seria fácil pegar esse desenho, colocar aqui, botar um carbono e copiar, mas você estava copiando e onde eu vou começar, como eu começo, como eu termino, né, então, vamos começar do B a B. Para chegar a uma rosa assim, tá, o que que eu tenho que fazer? Então, eu vou fazer aqui dois retângulos, tá, precisa ser totalmente perfeitos, tá, se eu dividir esses dois retângulos em, no meio, vai ficar quatro quadrados, então, aqui seria a metade, né, aqui seria a metade. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer tipo triângulos, se você pensar aqui, tá vendo? Eu tô fazendo triângulos, a ponta, saindo fora deste retângulo, né, ó, como uma escada, um, dois e três. A mesma coisa do outro lado, um triângulo, um, dois e três. O que que é o desenho? Todo desenho tem uma base geométrica, tá, um triângulo, retângulo, um círculo, um semicírculo, um cone, um losângulo, né, tudo tem uma base geométrica. Então, para fazer uma rosa, também não ficou fora disso. Então, aqui nós já temos a metade dessa rosa. então, formaria esses triângulos, a ponta, todo se eu fechasse aqui eu teria um triângulo. E a parte de baixo seria três losângulos, ó, também saindo fora e formando aqui outros triângulos, ó, triângulo, 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 tudo aqui fora desses retângulos eu formei um triângulo. E a pétala do meio, ela vai começar na metade desse losângulo fazendo outros losângulos. Então, o que que é a rosa? Ela é dividida em duas partes, a metade para cima é a metade de um círculo e da metade para baixo ela é um triângulo. Tá? Se eu for colocar tinta aqui agora, você já ia ter bem a noção disso, é o que eu vou fazer, certo? Então, aqui eu vou pegar uma cor para ir já fixando, certo? com ocre. Então, o pincel, tá? Essa dinâmica também aqui, do meu godê, do óleo e do papel, isso aqui trabalha tudo junto. Às vezes a pessoa olha só para a peça que eu estou pintando. Errado. Tem que olhar para toda essa dinâmica. Tem que, isso aqui trabalha juntinho, juntinho. Se eu não tiver esse pincel bem justinho, bem apropriado, pegar a tinta nessa parte que está mais fininha e pôr basicamente no ângulo do pincel. Aqui está mais escuro e aqui mais claro. Então, você vai fazer este movimento e vai trazer aqui um. Já vai fazer, não importa o centro, vai fazer dentro desse triângulo. A outra, cada vez que eu faço um, eu vou pegar a tinta. Eu não venho uma vez aqui e três aqui. Não, eu venho uma vez aqui e cada vez aqui, uma, e três. Claro que eu passei do meu desenho, não importa, mas aqui estão os triângulos. Agora, do outro lado, eu vou pegar esse pincel com uma certa quantidade de tinta um pouquinho mais escura à direita desse pincel. Então, vamos lá. Um, vocês viram quando eu vou deixar a tinta, eu deito, eu não faço assim com o pincel. Eu dou uma deitadinha e sempre eu digo essa técnica é a técnica egoísta. O pincel é sempre para você, é difícil você fazer com o braço, girar o braço, né? Então, a terceira seria aqui. Então, seria um, dois e três. E a, para o tamanho dessa rosa, então, teríamos uma aqui. Então, se eu virar esse pincel, agora vai ser uma pincelada lateral e ela vai fazer a pontinha do triangular. Agora sim, quando eu deposito a cor, a minha mão trabalha como se eu estivesse segurando um lápis. Quando eu deposito a cor, é a mesma coisa. Quando eu vou unir, isso aqui já, o dedo sai para dar um equilíbrio, um dedo chique, como eu digo, e vai pegar esse pincel mais na ponta e vai cruzar essa pincelada e vai unir. Não importava o miolo, aqui o centro, né? Eu disse para vocês. Então, aqui já tenho a metade dessa flor. Como eu faço o restante? Agora eu preencho novamente. Olha como eu rebolo o pincel. Olha como esse pincel vem já, ó, com a tinta certinha, já própria para deixar aqui, ó, um, posso até fazer mais vezes, mas que faça bem essa ponta. Lá do outro lado, mais ou menos na mesma altura, e aqui a metade, então da metade aqui, ó, o pincel, a pincelada já te dá esses losanglos, olha, é fantástico, é saber, é o que eu digo, essa técnica é a impostação do pincel. É fundamental, é a tua ferramenta, é como tu manusear a ferramenta, é como um dentista, como um médico ou como um escuri. A mesma coisa nós na arte, você tem que saber, ó, agora vamos unir, é a mesma pincelada que eu fiz lá na parte de cima da rosa. Então aqui nós já temos uma rosa, a estrutura de uma rosa. Então essa maneira que eu desenvolvi, eu achei que as pessoas já conseguiram aperceber melhor do que copiar, né, quando você copia perde um pouco esta noção, porque a técnica impressionista ela é muito subjetiva, é muito flu, né, ela é muito solta, solta, a palavra certa é isso, como eu disse, é muito solta, então o melhor é você criar maneiras de mentalizar, né, como, como dar o ponto de partida, né. Bom, então se você vai fazer, nossa proposta é essa, né, uma rosa inteira, uma rosa que está em segundo plano, que está girada, e dois botões, né, e sombra, e luz, né, não adianta eu fazer um buquê, né, e a pessoa se perder no desenho, se perder na composição é outro erro grave, né, também, né, saber distribuir, que eu vou explicar também agora, distribuir, como posicionar, né, os elementos, mas voltando aqui a mentalização do desenho do que está neste prato. Então vamos agora para a rosa que está girada. Como é que eu vou fazer essa flor que está girada? Ela é com um X, tá, a base dela é um X, seria isso aqui. Ela tem, ó, vamos pegar álcool, porque eu manusei, e já é mais difícil de riscar. Então vou fazer um X, um X, um X, tá, aí eu vou colocar um retângulo aqui nesse X, nesse X aqui, um retângulo em cada um, tá, e aqui, entre essa outra parte do X, eu vou fazer tipo uma, o coração, uma metadezinha do coração sem a pontinha lá. E esta parte que vem aqui, esse aqui, e aqui, aqui. Eu vou ter a metade deste aqui, eu vou fazer, como lá, dois losângulos, um aqui, e outro aqui, bem na metade deste coração, tá? Então como é que eu boto tinta nisso aqui agora? Um X, na ponta dos X vocês fazem um retângulo, depois tipo um coraçãozinho, metade do um, e depois dois losângulos. Então vamos colocar tinta nisso aqui. Aqui, aqui, os dois os dois losângulos, depois o coração, metade do um coração, uma pontinha, imagina que lá está a outra ponta, mas vai estar embaixo desses dois retângulos. e aqui, como aqui, mesma pincelada. É sempre para mim, é sempre da esquerda para a direita. Certo? Pode aumentar um pouquinho esse retângulo aqui, batendo um pouquinho neste, na cruz aqui do do X. Então basicamente é isso aqui. Porque para quem não compreendeu muito bem, aqui vai estar o cabinho dessa flor, ó. Ela está assim girada, entendeu? Ó. Aqui vai estar o cabinho dela, aqui ó. Ah, é só aqui só um projeto para vocês entenderem. E um botãozinho, como nasce um botão? Um botão também seria um pequeno, um pequeno V, formado o retângulozinho também, pequeno V, que pode abrir um pouquinho mais aqui, do, no caso, um outro triângulo, vamos supor, tá? E aqui tipo uma gota, uma gotinha. Então vamos botar tinta aqui também. Se você daí quer mudar para um pincel menor, também pode. Vocês viram que eu já, ó, a mão mais baixa, porque eu estou depositando, né? E como eu, aqui eu botei todo o pincel, porque é uma, uma base maior, né? Aqui no botão, se você não troca de pincel, tem só um pincel grandinho, aí eu já usei a metade dele, ó, eu levantei ele. Mas também você daí pode pegar, vamos pôr aqui um tamanho 8, e fazer ele todo, que é muito mais fácil, né? Aí já é um anuseio que você já tem que mentalizar também. quando só tem um pincel maior ou um pequeno, você tem que fazer mais pinceladas para formar o que eu estou falando, né? Como eu usei um pincel basicamente do tamanho, numa pincelada, eu já fiz. E aqui, como é pequenininho, aí eu usei um pincel menor, né? Então, para entender aqui, eu, ó, aqui vai ser o cabinho desse botão, certo? Então, aqui já temos um elemento, dois elementos, três, e três elementos, que seriam os botões, né? E o que mais que tem de pintura e desenho nesse prato? Temos as folhas, né? Temos folhas, mas o impressionismo também é uma técnica que você trabalha mais com sombra e luz, mais etérea as folhas, do que basicamente como o clássico, que são folhas maravilhosas, mas são, aqui são em menos quantidade visíveis, certo? Então, essas folhas podem ser, né, feitas, que a folha da rosa, ela é um coração mais alongado, né? Então, ela tem umas, umas ondinhas, um lado pode ser uma onda ou menos, né? ou até um losângulo dividido no meio, você já faz uma folha. Se você também tomar por base geométrica, disso aqui já sai uma folha também. Vou mostrar para vocês aqui, ó, se eu faço isso aqui, né? Isso aqui, ó, se eu dividir aqui no meio e fizer uma luz, eu já tenho uma sombra. aqui não aparece, por quê? Porque eu não tenho a sombra e a luz de background embaixo, tá? Então, é muito importante, assim, simplificar, né? Simplificar, né? Tem agora uma moda de dizer, né, que o menos é mais, então, aqui também. E uma folhinha mais trabalhada como essa, então, aqui fica mais visível, né? Aqui, aqui tá, né, parece assim que está muito marcado, mas essa seria a base, né, de um desenho para mentalizar. É muito importante, a rosa, ela não é redonda, ela não é oval, ela não é retangular, ela é elegante, ela tem uma cintura, vocês viram que aqui tem uma cintura bem marcada, que se fechar dá um triângulo, ó, é importante isso aqui, muito importante, sabe? E isso aqui, todos esses recortes internos para metal, ó, para memorizar, ó, todo esse zigue-zague externo é importante, tá? E na rosa também aqui, né, que vocês viram que fica um V na ponta do X lá, depois no meio eu falei que era, imagina, um coração e depois aqui, no caso, dois losanglos, né? Isso aqui também você depois vai ver que o fundo vai entrar aqui, parece assim que está um pouco fora do contexto. Então, o desenho basicamente é isto, tá? Eu vou fazer agora aqui novamente, aqui com o lápis. Por que que agora eu não vou fazer com o lápis? Porque eu acho que vocês vão ter isso aí bem gravadinho nos vídeos de vocês. Então, vocês vão olhar isso aqui e vão tentar fazer. E depois você vai pegar também quando exercitar, né, numa peça também um azulejo, uma porcelana, isso aqui é uma plaquinha retangular que eu tenho. Vão fazer isso que eu fiz ali, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o step by step, bem programado, sem o lápis, para não fazer tanta confusão nos riscos, certo? Então, vamos lá, com a mesma tinta. Como é que eu pego? Igual. Então, vamos fazer o retângulo. Um, dois, e três. Do outro lado, um, dois, e três. Vocês viram que, ó, cada vez que eu vou fazer uma pétala, eu venho buscar a tinta. E olha a posição do pincel. Não é nem de pronta, não é nem de um lado, ele é todo, ele toca todinho na porcelana. E a pétala do meio aqui, que vai dar a pontinha. O que que eu disse agora? Não importa, importa esses triângulos, todas essas pontinhas, de uma escada, né, uma escada. Aí você vai unir, então aqui, ó, já temos a parte da metade da flor aqui, tá? Então, é o semicírculo que eu falei. E agora, a parte de baixo, são três losanglos. Olha aqui, a cintura, aqui se eu fechar, dá outro triângulo, do outro lado, a outra cintura, aqui, e o meio, porque há uma proporção, né, eu disse, é tudo uma base geométrica, tem proporção as coisas. Então, pra ser didática, né, gente, ó, que seria o meio, aqui, onde termina a metade desse losango, então vem da metade pra baixo, por quê? Pra formar a ponta do triângulo. Então, se eu fechar, eu acho que eu até vou deixar assim, vou fazer uma agora para pentear, tá? e depois esfumar pra vocês ficarem bem gravadinho isso. Vamos de novo lá. Um, dois, três. Um, dois, três. E, pincel vertical pra fechar ali o outro, a outra pontinha, né? Vamos unir, agora a mão levanta, né, ó, e o dedinho. Agora vamos fazer, olha, como eu pego lá, tinta aqui, um losango, na metade do losango, basicamente, aqui, ó, aqui, ó, é paralela com a pétala de cima. Tem que ficar esse triângulo grande aqui, um, dois, e na metade aqui, o terceiro. Então, o que que eu tenho que fazer agora? Vou unir tudo isso. Ó, então aqui eu tenho já o desenho de uma flor. Vocês veem que eu não tô botando nem sombra, nem luz, tô fazendo justamente algo, posso refazer, se não tô satisfeita, venho aqui, levanto um pouquinho esse biquinho, né, então, é mais ou menos isso, vou tirar esse risquinho aqui, saiu, até vou deixar assim, pra vocês entenderem bem a dinâmica, certo? Bom, se essa flor, a metade dela é aqui, né, a metade dessa flor é aqui, então, aonde vai o centro dessa flor. É aí que as pessoas também pecam, elas colocam sempre o centro aqui, então essa flor vai ficar, parece que está num coral de boca aberta, ela fica muito embaixo, né, então sempre o centro, que eu quero dizer, o miolo da flor, tá, ela está um dedinho acima do centro, então aqui vai ficar o centro dessa flor, não é na metade. certo? É outra coisa também, muito importante que eu, eu mesmo, só imaginava aqui, quando chegava aqui, ficava tudo muito pequeno, não ficava proporcional, né, ficava a parte de cima grande, e a de baixo pequena porque não me vinha, então eu botava a folha em cima da parte de baixo, a minha flor, a minha rosa tinha só a parte de cima, mas até a coisa fluir, porque um dia dá o clique, sabe, dá o clique, e como eu disse, se eu estou aqui, se eu posso, todo mundo pode, agora tem que insistir, né, tem que se descobrir também, né, eu fui muito aplicada, não fiz muitas aulas, tive uma professora fantástica, e o resto foi só olhando, observando demonstrações, e aquilo era incansado, então aqui eu tenho a estrutura da rosa, certo? Então vamos fazer de novo aqui, outra, ó, um, deixa, é bom fazer essa do meio, porque como eu estou aqui na beiradinha, um, dois, e três, e do outro lado, um, dois, e três, ó, então vamos unir aqui, isso aqui, e ok, e agora, os losangos, ó, como eu estou dando mais pincelada, porque essa flor, eu fiz ela bem grandinha, para vocês entenderem bem, vamos fazer, quanto menor a pintura impressionista, mais difícil, as coisas um pouquinho maiores, te dar mais liberdade também, para aprender, então a metade aqui, então eu tenho que usar esse pincel agora na vertical, até agora eu uso toda a base, né, aqui, aqui, olha a posição do pincel, não está redondo, eu não me preocupo fazer aquelas pétalas redondas, para completar o miolo, não, é só a parte externa, ok? E aqui, o terceiro, começa na metade, e vem para formar a ponta do triângulo, então vamos unir, isso aqui, bom, agora sim, eu vou fazer uma coisinha, que eu não fiz ali, para vocês entenderem bem o beabá, tá? É, na parte, aonde, tem esse terceiro, essa terceira pétala, em tipo de losango, eu tenho que deixar, um pouquinho mais de sombra, aqui, nessa parte, entre os três losangos, tá? Sempre, seja uma rosa branca, a cor que for, tá? E, a metade aqui, não? Então, o centro é o dedinho acima da metade, aqui, ó, olha, aquilo que eu ensinei, se você não consegue usar o pincel, de ângulo ainda, você vai pegar o pincel menorzinho, para fazer, este miolo, porque, daí você não toca ali, que já está bonitinho, mas, com o tempo, já é tão dinâmico, para mim, que eu, automaticamente, já levanto o pincel, mas, isso aí, é com o tempo, também, como eu disse, você tem que, aprender a manusear o pincel, né? Agora, olha, tenho que girar essa peça, por quê? Porque, eu tenho que ter, aqui, na minha visão, a metade dessa flor, e, bem na metade, fazer, a parte, aonde, eu vou fazer, a luz, né? Que eu vou dar, a fazer, por esse centro, embaixo, né? Então, eu vou pegar esse pincel, na vertical, vou fazer um buraquinho, e, depois, ó, venho aqui no pano, no papel, pincel, né? E, vou fazer, um movimento, como uma, uma metade da lua, sem, um pouco circular, pra, colocar, esse miolo, lá dentro, né? Então, com o ângulo do pincel, também, fazer toquezinhos, pra, justamente, aquilo que eu disse, ó, e, depende do tamanho da rosa, vai ser o tamanho, também, da tua, da tua claridade, né? E, aqui, neste momento, eu pego o pincel, ao contrário, em geral, tô usando o pincel, sempre assim, né? Neste momento, eu vou virar, eu vou ajeitar ele, como uma colherzinha, mais, inclinada, olha como ele tá sempre, como uma espátula, e vou, girar, aqui, tá? Então, essa aqui, seria a parte de cima, da flor, certo? E, depois, aqui, você já tem as pétalas, ó, aqui tem uma pétala, então, esse movimento, ou se você fizer só isso aqui, assim, ó, né? Que vou imaginar que a sombra é deste lado, e a luz é deste. Então, claro, aqui, daí, você vai fazer uma, uma luz maior, ou, colocar, menos, intensidade de cor, que nós vamos fazer no prato, depois, da composição total, certo? Certo? Então, isso tudo, depois, nós vamos, aqui, nós estamos fazendo algo, para visualizar, a dinâmica de uma rosa, certo? Que, realmente, é, a rainha, e o mistério, das pessoas, né? Mas, é só uma questão de, às vezes, até de preconceito, ou de medo, porque, as pessoas, vão complicar, aonde é fácil, entendeu? E, eu acho, porque, nessa técnica, né? Então, sempre se direcionando, aqui, a metade, vocês viram que eu fiz, um leve tracinho, e aqui também, olha, agora é difícil, usar, virar a mão, né? O pulso, então, você vira, para ficar com a mão, bem, no sentido certo. Então, vou fazer, outro sombrinha, você aperta o pincel, e puxa, aperta e puxa, e depois, no outro ângulo, dá uma esfumadinha, nessa pedra. A mesma coisa aqui, aperta, e faz, tipo, um semicírculo, só o pincel, aperta e puxa. Não perde, esse biquinho aqui, tá? E a mesma, esta aqui, né? Imagina que ela começou aqui, você vem aqui, do outro lado, e olha, como é que eu estou com esse pincel? Como um lápis, né? Para fazer um corte, para usar esse pincel, você tem que, a mão tem que ficar, como eu disse, como um lápis, né? Ó, lá, tu precisa dar, e a mão, lógico, aqui a minha mão, mesmo que você vai fazer, uma pincelada, um pouquinho mais forte, né? Mas sempre a mão, tem que ser muito leve. E aquilo que eu falei aqui, aquela luzinha, entre os, os ângulos, por quê? Porque daí, eu vou fazer uma pétala, que vai ficar, basicamente, aqui, na metade, dessa flor, eu vou marcar, da rosa, até marcar assim, com o pincel, tá? Fiz um tracinho, o que que eu vou fazer agora? Com o pincel, todo ele abertinho, vocês viram como esse pincel, ele não tem um pelo aberto, né? E se você está, se você colocou muita tinta, ou usou mal, você vai usar mais o óleo, para ajustar, vocês viram que eu não uso, por enquanto, trebentina, e geralmente, para esses tons, não uso. Eu dou uma rebolada, e venho aqui, e seco o dedo, bem com o dedo. Não aperto demais, senão você vai tirar, né? Vai estragar teu pincel. Tem que ser tudo muito suave, e acariciado. O importante é deixar ele bem, na posição certa. Então, dado esse, esse, esse tracinho, eu vou dar uma empurradinha, tipo também, um triângulo, onde o centro é mais, baixo, e as pontinhas não. Daí eu virei, essa pétala, e terminei, essa rosa. Terminei. Claro que aqui, ela está uma rosa, sem muito, como é que se diz, posso aumentar um pouquinho, aqui não vai, a parte interna, a gente não vê a ponta do, do losango, né? Vê a externa, né? Mas ela está, definida na sua, extremidade aqui, né? Por que que você aqui está muito singela? Porque não tem a sombra e a luz. Quando nós fizermos esse prato, você vai ver que isso aqui vai crescer, né? Vai ficar flu, vai ficar transparente, vai ficar com movimento, com volume, né? Aqui não, aqui não tem nada disso, é o beabá, né? Como eu disse, é o step by step da flor, né? Então, aqui vamos repetir, não importa, importante não. A metade, né? Aqui também, então aqui seria a metade, o centro está aqui, né? Acima da metade, e aqui um pouquinho já das luzes, dentro desses, desses sentidos que eu coloquei, viu? Que eu não mudei sentido nenhum, de pétala nenhuma ali. E quando eu for ali, agora você vai ver também que vai ser assim. Bom, então agora aqui está, isso aqui que está riscado, da flor, né? O que que nós vamos fazer aqui agora? a flor que está girada, né? Que está de lado, aqui está a tinta que eu falei, guardadinho, vamos passar ela pra cá, porque já usei, ó, própria pra usar, e vamos fazer a nossa rosa que está girada, que vai ser esta, lembra? Que é um, é um X, né? Vamos fazer esse X aqui, aqui ó, aqui nesse vácuo aqui. o X, sim, e assim. Fazer grandinho pra, pra, pra ficar mais ou menos proporcional, eu não trouxe a tinta bem preparada, no pincel, viu? Que já riscou, até foi bom pra vocês verem, por que que eu uso tanto, que eu empenho tanto, uso tanto, eu uso tanto o azulejo, ou a minha paleta aqui, quanto a porcelana. Às vezes eu manuseio mais aqui, do que aqui, né? Então aqui, ó, aqui já está a ponta do losango lá, ó, que eu falei, ó. É muito mais fácil, depois até no pincel, porque você vê melhor, aquilo que eu expliquei ali, no desenho, né? Então aqui vamos imaginar o cabinho, então aqui vai ser a, o nosso coraçãozinho. Certo? Então vamos fazer, aqui seria, primeira etapa, vamos botar aqui só pra vocês entenderem, que aqui seria o cabinho, e aqui vai ser ela, então, ó, um X novamente. Aqui o X, esse X, né, já tem a pontinha do, do losango, mas eu, eu saliento mais, eu fortifico mais, né? pronuncio mais, e é um X, ó, tá? Um X. Vamos aí, pra não perder e mentalizar, vamos achar que o cabinho, sempre o cabo, ele nunca é na pontinha aqui, se você bota esse cabinho aqui, né, ele vai parecer que a rosa está fora do carro, vai cair. Então você sempre tem que colocar um pouquinho adentro aqui, ó, ó, sempre um pouquinho dentro dessa parte das pétalas do primeiro retângulo aqui do, da forma do início do X, né? Aí o que que eu vou fazer? O mesmo movimento, depois vai ser o mesmo movimento que eu fiz aqui, que eu fiz aqui, aqui, vai ser aqui. Vou marcar aqui um, uma luz, ó, tirado, o que que é a luz da pintura em porcelana? É a própria porcelana, não se usa cor branca, cor, o branco é ausência de cor, o branco é pra uma técnica, pro relevo, ok, né? Mas para fazer a luz, é o branco da porcelana que te dá. Então agora aqui, eu vou formar, com o pincel, a pontinha do coração, sempre na base, mais clara, seria mais ou menos uma luz como esta, o princípio de fazer eu mesma, tira, ó, ajeita o pincel, cada vez que eu uso o pincel aqui, que eu dou uma pressionada no pincel, eu deformo. Se o pincel tá deformado, assim, ó, ele não, tu não consegue fazer essa, essa fumacinha, esse, esse, esse penteado. Tu tem que vir aqui, ajeitar, né? Ou com o dedo, ou com o outro, como tu te adapta melhor, né? E deixar ele sempre muito, muito chafradinho, como mais fininho e abertinho, e os cantos, é muito importante os pincéis ter bem o ângulo aqui de 90 graus, quando ele já tá redondo, já é difícil. Então, aqui seria a pontinha do nosso coração, né? aqui, imagina. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar essa linha e vou traçar essa linha. E vou fazer o mesmo movimento que eu fiz aqui, tá? Ó, aqui eu dei, puxei, né? A mesma coisa aqui, eu vou virar essa pétala ali, ó, aqui, e ó, e aqui, sempre as pontinhas mais fininhas. Ó, aqui, e aqui. Tá vendo? E, já temos um, um caminho andado aqui. E depois aqui, ela não é uma, uma flor que tu vê muito elegante na parte, assim, bem didática. Por quê? Porque precisa dessa equilíbrio da sombra e da luz que eu não falei, que é a base do impressionismo, né? Nunca fica isso aqui bem direitinho, bem retinho, isso vai estar tudo dentro do teu, do teu contexto de sombra e luz. Então, o mesmo movimento que eu fiz aqui, que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, os movimentos se repetem, ó, pra fazer a pétala aqui de baixo, aqui, faço tipo uma gotinha, a mesma, essa eu fiz de fora pra dentro, e essa aqui eu vou fazer de dentro pra fora. pode ser um pouquinho maior. Ó, e vocês viram que de propósito eu não tô contornando isso aqui, a mesma coisa aqui, eu não faço contorno. Tu viu que o branco ficou um pouquinho interno das pétalas laterais. Aqui também. Aqui ficou, porque vai ter uma sombra aqui. isso aqui vai ficar depois bem pronunciado, que aqui tem uma luz intensa. Aqui já fiz um pouquinho dentro, né? Aqui eu não contornei, deixei parecer que tem pétala lá, a mesma coisa aqui, ó. Eu não fui lá na ponta fazer a luz. Fiz a luz um pouquinho interna, tá? E aqui também vou acompanhar a ponta deste coração. Faço um traço aqui, outro traço aqui, posso fazer um mais aqui, posso fazer um mais aqui. O que que eu vou fazer agora? o mesmo gesto. Vou empurrar estas pétalas aqui, aqui e aqui. Ó. Aqui parece um pouco fora, assim, de proporção, ficou muito grande aqui, mas não. Depois, quando tiver o fundo ali, vocês vão ver que essas pétalas aqui têm uma função muito importante. Deixei essa mais clarinha, aquela mais escurinha. Tá? E depois, o botãozinho, vou pegar até a outra placa aqui, para explicar. Vou pegar esse pratinho aqui para explicar agora a etapa do botãozinho. Tá? O que que eu disse o botão? Que era um Vzinho, um Vzinho, pequeno, né? E uma gotinha, né? Vou pegar o pincel menor. E uma gotinha. Que tá lá no desenho que a gente começou. Também é um V, é tipo assim, é um Vzinho meio gordinho, ou dois retângulos, como você se adaptar melhor a isso, que seria a base. Depois vamos fazer de novo para eu colocar aqui o cabinho para vocês entenderem. Aqui é, ó, aqui, dois rosa, os ângulos e aqui a gotinha. E sempre também o ideal é deixar um pouquinho escurinho aqui na pontinha, daí você vê melhor agora o resultado. Então, o que eu falei, que o o cabinho sempre vai mais aqui no interno, não na pontinha, aqui e puxa. Tá vendo ali? E agora vou limpar esse pincel porque tava com tinta, porque agora eu vou fazer a luz. Então, aqui eu vou fazer o mesmo gesto, dou aquele, aquela empurradinha, tiro, até aparecer o branquinho da porcelana, depois faço um ladinho e outro, como eu fiz aqui também, só que aqui é tipo mais, como eu falei, a ponta de um coração e aqui é mais uma gotinha. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, eu vou empurrar aqui, vou fazer duas tirinhas e vou empurrar e vou virar esta pétala e sempre deixando fininho, ó. Olha como eu virei o prato, tá? E a parte de baixo, a mesma coisa, eu faço de dentro pra fora ou de fora pra dentro, daí você vê o tamanho também vai te dizer como vai ser melhor fazer, ó. Dá o buraco, sempre aquela, aquela pressãozinha, pressiona, tira. e depois também, com tiver a sombra, você vai trabalhar outras pétalas na sombra, certo? E a folha, como eu falei, né, você pode fazer aquele, como eu disse, aquele triângulo, só aquele losângulo, desculpa, né, aqui, ó, losângulo, limpa, ajeita, e divide, e faz uma folhinha muito, muito singela. Ela aqui vai ser, até depois lá, você vai fazer uma viradinha assim, ou uma folhinha, como é mesmo a folhinha da rosa, que tem aqueles gominhos, né, daí você vai, já vindo fazendo, com o pincel, um zigue-zague, ó, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, todo o pincel, tá vendo? Você vai girar, e não vai tocar lá, vai fechar só aqui, nessa partezinha, de cima, ó, três, todo o pincel, ó, um zigue-zague, um, dois, três, depois você limpa, esse pincel, seca, sempre, cada vez que vem do óleo, tem que tirar o excesso, jamais usar óleo direto na tinta, ou óleo direto na porcelana, e vai, você sabe que isso aqui, é a arte do fogo, né, a porcelana, só, existe depois que ela é queimada, porque enquanto não for queimada, esta técnica, principalmente, colocou o dedo, saiu, né, se ela não está queimada, você não tem essa obra pronta, né, então, eu vou falar sobre as queimas também, tá, mas então, é importante saber que é a nossa arte do fogo, então, aqui eu tenho aquela folhinha que eu mostrei para vocês fazendo o zigue-zague, certo, então, eu acho que para uma base de desenho, vocês depois vão olhar e reolhar, e eu acho que isso vai fixar, tem que, vou ficar muito feliz com depois um feedback, né, digital, né, porque mesmo em demonstrações ou nas aulas, eu vejo que isso resolve muito bem, mas em aulas, às vezes, a pessoa tem aquela pressa de levar uma pressa, ah, eu quero fazer, quero levar uma coisa bonita e não exercita tanto, né, mas aqui, né, agora vocês vão ter essa possibilidade de fazer esse step by step, então, aqui estão todas as etapas, né, e vamos fazer isso agora para uma porcelana, um prato, já com sombra e luz, que seria este aqui, certo, aqui está o prato, né, então, o que, ah, o que eu falei para vocês, que eu tenho que explicar, é a composição, né, então, uma peça redonda é muito fácil, né, você pode fazer a sombra e luz em forma de C, na letra C, né, então, aqui vem a luz, a sombra, ou vice-versa, cada um vai ver o lado que mais se ajeita, pode ser em forma também de X, né, aonde o teu buquê, o teu elemento, tua flor, ou tua paisagem está aqui, e pode vir uma luz que vem daqui e atravessa aqui, e a sombra ao contrário, né, ou que toda a luz vem do externo e você tem que equilibrar a sombra aqui dentro, né, ou uma forma de Z, que aí é mais complicado, né, que você vai botar um elemento mais num canto ou no outro e atravessar essa sombra e essa luz, certo? Eu acho que eu, para não pecar, né, sempre eu faço assim, vocês viram que isso aqui está mais central porque é um buquê muito pequeno, mas se você somar este lado aqui vai estar maior e ele está um pouquinho num C aqui, né, isso é muito importante também, colocar o teu buquê certinho no prato. Então, vamos ver aqui, então aqui é uma pesca redonda, eu vou colocar então um elemento aqui, né, mais ou menos aqui, e o outro aqui que é a flor deitada. Também não vou riscar porque eu falei para vocês que este risco é uma mentalização, você pode fazer, pode fazer, deve fazer e pintar assim, mas eu vi que no vídeo, tá, como não é a primeira vez, é a minha primeira aula, meu debut, tô amando digitalmente, mas já dei muitas lives, já fiz muitas lives, então eu vi que os reflexos e perturbam um pouco aquele risco do lápis. então eu prefiro fazer direto como eu fiz ali no step by step. Então agora nós vamos limpar esse pincel, olha como eu limpo, não vou usar, não vou usar a trementina, tá, porque usei cor clara, não tem a necessidade, não, porque o máximo que eu posso não usar a trementina é mais durável fica o teu pincel, porque é muito pelo, né, pra quem usa as técnicas que os olhos secam, aí são obrigados a limpar sempre o pincel contra a trementina, né, mas são pincéis menores, mas no nosso caso aqui, são pincéis com tanta seda, então nós temos que ter um pouquinho mais de atenção, o uso, né, para ter uma vida mais longa. Então agora nós vamos mudar para uma rosa branca, né, aqui é como eu fiz essa base que mais clara, né, pra mostrar este lado entrando a luz e usei um púrpura mais claro do outro lado, então para formar uma cor branca, como eu disse, o branco é ausência de cor, né, não existe, então você tem que formar ou em formas acinzentadas ou em formas dos rosas, né, então como é que é? Vamos tudo de novo, aonde é a parte mais clara da rosa, o que que eu fiz? Eu misturei um azul turquesa, um pouco de um azul acinzentado e vamos fazer lá, um, dois e três, não mudei, vamos contar. Do outro lado é mais um púrpura, olha, agora até com decor clarinha, clarinha, eu uso a paleta também para misturar no pincel a tinta, uma, duas e três, né, uma, duas e três e vamos unir aqui, ok? Então agora vamos misturar essa aqui é um pouco, aí já vou colocar a tinta, ó, de acordo, acho que eu vou ter que colocar o torno para vocês, daí o prato não fica, não fica, fazendo som, assim, como eu disse que a gente tem que ir virando, aqui está metade dessa rosa, né, e aqui já aparecendo um pouquinho da transparência. então agora o que que vamos fazer? Os losangos de lado, vou usar um pouquinho do rosa, fazer um losango com mais de uma pincelada pelo tamanho da rosa, aqui a mesma coisa, triângulo se fecha aqui, aqui ficou um triângulo grande, aqui vamos pôr um pouquinho mais clarinha, um pouco do azul, ó, do cinza, azul acinzentado, esse turquesa clarinho, e a última pétala, que começa na metade, olha quantas vezes eu repeti isso para vocês, né, o que que vamos fazer agora? Unir tudo isso, e aqui está o meu desenho, né, e aquilo que eu disse, sempre aqui na parte de baixo, um pouquinho mais de tinta, e agora o pincel trabalhou com vertical, vertical, e mais, como vai a posição dele para pentear, não posso pentear assim, ele vai marcar, ó, tem que estar na forma de uma colher, ó, certo? Então, aqui temos a flor maior, agora nós vamos fazer aqui uma em segundo plano, que vai ser a girada, né, esta aqui, é esta, né, agora nós vamos fazer essa, essa vai formar a sombra, então, aqui vai ter aquele, aquele, ponta do X, né, que vai vir para cá, sim, aqui um losango, aqui outro losango, então vamos colocar, agora sim, olha como eu manuseio aquela tinta, colocar aqui, 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 olha a quantidade já de tinta que eu coloquei, porque já é sombra, né, um buquê tem que dizer o que está em primeiro plano, e o que está em segundo plano, isso aí é ponto pacífico, né, e aqui nós vamos colocar um, ó, um vezinho, e aqui, ó, e aqui, a clarinha, está mais próximo da luz, essa vai estar assim, e essa assim, então, aqui está formado o nosso desenho, então, o que eu tenho que fazer agora? eu tenho que botar isso aí dentro de um contexto, fazer o buquê, fazer a floresta, fazer a sombra e a luz disso, tem que colocar isso dentro de um contexto, porque a base do impressionismo é isso, então, agora eu vou colocar a sombra, e deixar a luz aqui mesmo, é claro, mas tem cor, né, então, o que eu vou usar aqui? Vamos ver, tons de azuis também, pode ser monocromo, porque no impressionismo, não precisa fazer uma folha verde, pode ter uma folha rosa, uma folha vermelha, não importa, o importante é você trabalhar bem este equilíbrio, tá, então, junto a, como eu vou fazer que a luz venha da minha direita para a esquerda, essas flores vão ficar assim, então, eu vou girar, e agora eu vou pegar as cores aqui, esse aqui eu nem usei agora, é um amarelo bem clarinho, aqui é o ocre, que eu já havia dito, aqui é um azul acinzentado, né, aqui é um turquesa, o púrpura escuro, o chartrese, aqui é um verde garrafa claro, aqui é um verde da rússia, este, aqui o black green, e aqui o naso blue, esse aqui não é preto, eu não uso preto, tá aqui, nesse caso aqui, nem pensar, tá, ele é muito agressivo, é um naso blue, é um azul marinho muito lindo, ele tem força e ao mesmo tempo transparência, então, em geral, eu uso ele misturado com o black green, e ó, e agora eu vou fazer a sombra, contornando, essa sombra, olha como eu pego a tinta lá, eu deposito essa tinta, tá, eu deposito essa tinta, ó, eu deposito e vou, e tem que tocar na rosa, tá, e depois já vou fazendo assim, ir mais longe, um degradê com esses verdes vibrantes que eu gosto, e ao mesmo tempo com verdes também, mas, claro, mas aqui junto, a rosa, eu tenho que deixar o escuro, olha como é que eu, isso aqui, é o que te dá todo o equilíbrio do desenho, tá, então você vai colocar a tinta, depositar essa tinta, e vocês viram a posição do pincel, né, pega a tinta, aqui, ó, né, pega a tinta e vai, ó, vai depositando e cruzando, ó, viu que eu uso toda, e bem colocadinha essa tinta no pincel, ó, fazendo aqui a cintura, viu, eu já comecei até pela cintura da rosa, ó, aqui é a mesma coisa, ó, aquilo que tá lá, é, é o que tá aqui também, lógico que aqui eu não fiz tanto, aqui eu fazia um pouquinho mais de sombra, botar o nazo blue com black green, e, mas depois tu pode, eu imagino sempre quando eu faço essa etapa do impressionismo, pra colocar as rosas dentro desse contexto, ou qualquer flor, ou até uma paisagem, é, jogando cores, porque também, se você vai imaginar, eu vou fazer um céu agora, né, cheio de nuvens, mas pode até imaginar isso, pessoal, olha, importante, eu vou repetir de novo, já que eu repeti tanto lá nas flores, tá, como uma, olha só, como importante, isso aqui é o olhinho, né, aqui o óleo mole, e a paleta, olha como eu pego as tintas, né, elas ficam manuseadas justamente aonde tem que ser manuseadas, ó, nessa parte, que fica chanfradinha aqui, assim, bem baixinha, tá, pra vir direto, certinha no teu pincel, pra ficar correto aqui, certo, então você vai pegar, ó, vai pegar, corretamente, olha como eu levo tempo pegando essa tinta, e olha, eu ando pouco espaço, parei, porque se eu continuar a mexer ali, eu tiro, aí eu vou limpar, vou secar, olha a dinâmica aqui, ó, e vou colocar um degradê bem lindo aqui, pra ficar em zero, essa nuvem, olha a nuvem que eu falei, ó, e por que que não pode ter aqui também um pouco de púrpura, rosa, ou azul, pode também, ó, é um reflexo, ó, isso aqui tem que acabar em zero, gente, olha, olha a pincelada, sempre pra mim, e agora o pincel trabalha chanfradinho, como a posição de uma colher, né, e, e você vai virando, ó, assim, pra juntar uma corzinha na outra, ó, não pode ficar um bolinho de tinta aqui, um bolinho de tinta ali, isso tem que formar um flú, como eu falei, como se fosse uma nuvem, ó, ó, sempre pra você, ó, vai virando o prato, e sempre pra você, e aqui já vou diminuindo, por quê? Essa rosa é uma rosa grande, então a sombra dela é maior do que essa aqui, é menor, é como na natureza, a sombra de duas pessoas é maior que a sombra de uma, aqui vale o mesmo, ah, isso aí, sombra e luz vale o mesmo, é, e aqui eu já vou diminuindo, porque vai uma intensidade maior, olha como eu pego pouco a pouco, e não faço uma cor compacta, né, faço um futacor, um pupurri mais de cores que harmonizam, né, combinam entre si, né, eu fiz aqui para um degradê de azul, fiz para um degradê do verde escuro, misturado com o naso bluf, fiz o verde claro, chá treze, né, aí você também vai usar as tintinhas que tem, né, que você já conhece, para quem já pinta, e para quem não pinta, essas cores básicas que eu estou usando aqui, né, dentro dos verdes, e azuis, e claro, por aí, depois vamos usar, também podia ter, né, fundo de ocre, aí, cada um vai usar, e justamente, bem na parte clara da flor, aqui onde vai vir, eu uso quase a mesma cor, que eu usei dentro da flor, o que que é isso? Quando você quer uma transparência, você tem que usar, a cor que está dentro do elemento, da figura, da rosa, da montanha, do que você, da flor que você está fazendo, tem que usar também na sua base, nesse equilíbrio de sombra e luz, viu aqui, na metade da flor, olha como eu fiz a cinturinha da flor, né, e aqui a gente está vendo esses, os ângulos todos um pouco fora de foco, mas, isso vai entrar no contexto, quando eu começar a abrir um pouco, então aqui eu vou botar um pouco dessa sombrinha, que vai passar por baixo, né, imagina, que essa sombra está passando por baixo, da rosa principal, e vai vir aqui com toda essa transparência para esse lado, ó, também, porque essa rosa aqui vai ser um pouquinho mais clara desse lado, depois vocês vão ver, que eu vou deixar isso assim, olha que não parece umas nuvens, pensam sempre, tem que, sempre, a gente não é até na escola, né, e as pessoas, aí, também, quando tem que gravar, né, os artistas, eles vão aproximando, vão usando assim, lembrando de coisas, que lembram aquilo que tem que dizer, né, então, eu estou lembrando, você mentalizando, assim, nuvens, para, quando eu estiver fazendo isso, lembrar, né, são, são pequenos detalhes, que eu acho que ajudam, né, e aqui, aí, ó, tudo aqui é mais clarinho, tá vendo, ó, não é a mesma intensidade de tom, e, e olha, como eu rebolo esse pincel, e sempre, pensando, ó, na estrutura, do, do elemento de baixo, deixando as pontinhas, depois eu vou limpar, como, eu coloco a tinta bem direitinho, já no pincel normal, né, também, não é uma rosa de, de uma hora, é uma, uma aula de uma hora, isso aqui é uma aula de 45 anos, né, 45 anos com o pincel na mão, né, então, é, é, é certo que eu, né, tenho que ter esta, já normal, já é, já é, vem naturalmente, né, mas eu também, ninguém nasceu sabendo, eu disse pra vocês, né, fiz aula e, e me empenhei muito, pintei muito, pintei de pé, sentada, embalando filho, sem filho, é incrível, foi um, uma, um amor, assim, e uma coisa que me deu, tanta liberdade, né, eu disse que a arte que, que é mágica, né, além de tudo, a liberdade que ela te dá, ainda me deu essa, esse lindo presente, assim, que eu te chamo, parece uma magia de conhecer o mundo, através dela, que loucura, pessoas, né, pessoas que te convidam, né, que te valorizam, te recebem, assim, de braços abertos, né, então eu fico muito feliz que a porcelana tem este mundo, é um mundo muito lindo, pra quem sabe, vivê-lo, vale a pena, tem, tem o só, agradecer e continuar, né, e passar isso, passar, aí eu fico muito feliz quando eu vejo isso, né, vocês viram sempre, eu falo, mas ficam prestando sempre atenção nos meus gestos, como limpar, o pincel jamais, jamais, limpá-lo assim, ó, vertical, porque daí você quebra toda a cerda, sempre mais paralelo com a mesa, o local que você, acariciá-lo pra ajeitar, nunca, nunca, assim, a mão pesada, né, e olha, aquele dedinho mais aberto, dá o equilíbrio, e a mão é no ar, né, essa técnica não é aquela que você prende o dedinho como a técnica clássica, né, então são pequenos detalhes, ó, então aqui já temos definido, né, que aqui tá a luz, aqui tá a sombra, que aqui nós temos um elemento, aqui nós temos outro elemento, é natural que eu deformei um pouco essa rosa, então eu vou buscar essa rosa novamente, e depois vou corrigir com o fundo, é como eu disse, é uma técnica que você pode tocar quantas vezes você quiser, né, vamos fazer sem tinta agora, aqui, ó, um, dois, três, agora aqui, um, dois e três, aquela lá do meio, né, aqui vamos abrir um pouquinho mais essa aqui, ó, então aqui tá a parte de cima, olha, depois cruzando, não tá? Aqui tá a cinturinha dela, tá, e aqui nós temos um losango, tá, aqui, aqui nós temos outro losango, e aqui o losango que vem sobre essa aqui, então o que que tá faltando aqui? De repente, ó, até um pouco da tinta que vem deste fundo, não pode perder essa cinturinha aqui, né, ó, isso aqui é fundamental, e aqui a gente faz unido, o que tá faltando aqui é um pouquinho de sombra pra dividir, ou essa pétala aqui, se vocês olharem lá no desenho, aqui tem mais uma, um cortezinho, né, e aqui, essa pontinha, depois nós vamos fazer mais aqui, ó, aqui a pontinha desse losango, e aqui, isso aqui nós vamos passar um pouquinho mais por cima, que é normal, como eu disse, que a gente deforme, né, é normal porque tu tem que tocar, porque o fundo agora vai trabalhar junto com isso, certo? Então tá, aqui já temos, ó, que tá metade, né, e todo, e aqui o triângulo, e tem que ser proporcional, por exemplo, essa medida daqui aqui, tem que ser mais ou menos a medida daqui aqui, pode ser essa parte grande e essa pequena, não dá, né, aqui vocês viram que tá aqui, ó, paralelo, aqui tá paralelo, até dá pra ser um pouquinho mais, ó, tá, é tudo, é meio matemática a coisa, né, todo desenho tem, como eu disse, tem uma base geométrica, e a geometria é uma matemática, né, bom, então vamos buscar o desenho desta, né, então aqui, ela vai trabalhar como se fosse o verde que eu trabalhei, os azuis que eu trabalhei aqui, mas como ela que está fazendo a sombra, então você tem que colocar o púrpura, dizendo que aqui tem uma rosa na sombra, que é aquela parte do X, ó, aqui é a outra parte, e depois a parte aqui do, imagina que aquele X vem a parte do, os dois losanglos, e vamos pentear isso aqui, quando penteia, ó, cada vez que eu venho aqui, eu deformo, eu vou lá e aliso essas, ó, olha a dinâmica do pincel, certo, olha, e girando, aperta, bom, aqui então vou marcar também para vocês verem, que eu estou refazendo o desenho, tá, ó, o botãozinho, um Vzinho e uma gotinha, ele mais escurinho, e este aqui está mais clarinho, o que eu tenho que fazer é, colocar o cinzinha, o azulzinho, com um pouquinho do púrpura, uma composiçãozinha que dá uma transparência muito linda, então aqui está o nosso buquêzinho, o que eu tenho que fazer agora? A rosa que está em segundo plano, primeiro, né, tudo que está embaixo, é como construir uma casa, tu não pode construir uma casa, de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima, a mesma coisa aqui, tem que colocar tudo que está em segundo plano, né, né, Então aqui nós já estamos, ó, primeiro plano, que foi o fundo claro e escuro, né, que eu falei, que é o equilíbrio de luz e sombra, essa técnica, e agora os elementos que estão em primeiro plano, sendo que no buquê também tem o que está em primeiro e segundo plano, então aqui agora nós vamos fazer este cabinho, aí vou usar um liner, né, também pelo natural, que eu mostrei no início, tá, então aqui está o liner, então aqui dentro eu já vou fazer o cabinho, lembra, sempre dentro, ó, e basicamente eu aperto, eu uso quase a ponta toda e puxo, ó, é tirado, e depois também já, com isso, tu já pode, ó, fazer umas tiradinhas como se fossem uns espinhos, e não muito detalhe, porque aqui o espaço é muito pequeno, então aqui, agora eu vou tirar o mesmo que eu fiz, lá onde eu mostrei pra vocês, sempre o mesmo movimento, ó, tira, e um ladinho, como uma meia lua, ladinho e outro, ladinho e outro, e depois vai fazer a ponta de um coraçãozinho, até você pode, com o liner, né, como eu fiz lá, fazer assim, desenho, pra ter a base, ó, né, essa flor já é maiorzinha, então ela pode ter, este, essa pontinha também, mais, pontudinha, depois, o que que eu disse que eu fiz aqui, uma, uma, uma tirinha, um rasquinho, outro risquinho, pra virar essa pétala, ó, aí você vai virar essa pétala, vocês viram que aqui de propósito eu deixei totalmente junto com o fundo, olha como fica tudo mesclado, nada aqui com linha, nada aqui, é tudo uma coisa só, mas com sombra e luz, né, então feito o coraçãozinho que eu disse, daí eu vou vir com uma tirinha aqui, outra tirinha aqui, que vai trabalhar até sobre o fundo, vai dar transparência, sem problema, então eu vou virando essa pétala aqui, aqui eu viro essa pétala também, sempre nas pontinhas são mais finas, ó, aqui você pode fazer mais fininho, e aqui uma que imagina que é menor, e que vai ficar aquela pontinha ali, ó, o gesto é o mesmo sempre, e, e depois aquela que eu falei, que pode ser de fora pra dentro, ou dentro pra fora, mas como essa tá girada assim mais, aí você vai fazer o mesmo gesto que fez aqui, tirar, faz um buraquinho, e uma pincelada um pouco retinha, né, e aqui pode fazer tipo uma vírgula, uma tiradinha, porque aqui é a luz, né, e agora o ângulo do pincel trabalha, viu que agora eu já tô pegando, que nem uma espada, que nem um lápis, uma matita, aqui pode até aumentar, vocês viram como a gente trabalha também com a parte do fundo, e aqui só um toquezinho, porque eu não posso deixar isso aqui claro, gente, tá na sombra, tá, olha, então já tá dito aqui, claro, aqui ó, como aqui tem o foco de luz também, né, justamente que vocês viram, que reflete, pode passar um pouco daqui pra cá, então essa parte eu fiz mais claro, mas aqui realmente eu deixei de sombra, então aqui agora, aqui já tá lindo esse, essa parte, né, transparente, mas vou botar um pouquinho mais de tom, né, misturar este azul acinzentado, um pouquinho do, do turquesa, ó, eu faço sempre a misturinha na minha paleta, ó, né, isso é uma alquimia, rotear toda a pintura, e aqui mesmo, na pintura em porcelana, a gente vai conhecendo as misturas, as transparências, as sombras mais evidentes, então eu achei que essas cores, pra esse tipo de cor, está muito bem, aquilo ali, eu vou deixar assim, é como lá na minha, que um lado ficou mais escurinho, de propósito, então eu vou pôr tinta aqui, um, mesma coisa, vou repetir, dois, e, três, né, e, aqui eu vou fazer mais uma pétala, e agora, ó, pra juntar, tudo isso aqui, como, eu mostrei, lá, né, ó, no, né, depois que a gente põe, a gente sempre, ó, mistura, né, que seria a metade, olha, tá bem marcadinho, como era lá no desenho, que eu fiz pra vocês, né, aqui, os losanglos, ó, losango, um pouco mais de tinta, aqui, sem tocar muito ali, e aqui, como eu disse, que essa parte tem que ter sempre uma sombrinha, entre, imagina que as pontinhas dos losanglos, estão aqui, então, aqui, você vai ter que estar sempre, sempre, um pouquinho mais escuro, mesmo numa rosa branca, uma rosa toda escura, ali vai ser mais escuro ainda, certo? Ó, então, aqui eu já tenho mais ou menos, então, aqui seria a metade, né, essa proporção, mais ou menos igual, um pouquinho mais aqui, então, o centro dessa flor, onde vai ser? Um dedinho acima, então, mais ou menos, aqui, né, então, eu vou virar esse prato, para facilitar, porque eu vou botar a tinta, eu vou botar um ocre, né, aqui, ó, então, eu já vou ter mais tinta aqui, né, mais sombrinha aqui, e já vou, dando umas, olha, agora tem muita tinta, para, quando eu quero esfumar, aí eu tenho que limpar esse pincel, tirar, porque eu tinha excesso de tinta ali, e deixar isso também bem esfumaçadinho, e até posso, pôr uma pitadinha do púrpura aqui, e fica lindo depois de queimado, tá, dá sempre um toque mais bonito, tá, não cores nem verde, nem marrom, nem nada, fica muito agressivo, então, a metade, agora, para fazer a parte da luz, essa coroa aqui, você tem que centralizar, né, o centro está na ponta desse losango, até lá em cima, então, agora você centraliza, aqui, e vai dar aquele buraquinho, te lembra, sempre com o ângulo do pincel, e vai fazer, ó, um ladinho e outro, um ladinho, cada vez que eu vou lá, olha, eu venho aqui, consertar o pincel, cada vez que eu uso o pincel, eu deformo ele, tá vendo, eu, as cerdas não ficam parelhinhas, né, olha, então, para o tamanho da rosa, eu posso fazer um pouquinho maior isso aqui, tudo é uma proporção, ó, certo, e depois o que eu falei, que eu uso o pincel sempre assim, né, aí uso ao contrário, ao contrário, eu uso quase todo o tempo, para colocar, para tirar, né, aí para fazer esse, escavadinho assim, aí eu uso ao contrário, a mesma coisa aqui, eu vou dar uma linha, e depois, girar, e aqui eu posso fazer, um soquezinho muito sutis, e também, o que é muito importante nessa técnica, é a mão leve, né, e sempre assim, uma suavidade, e andar como um maestro, com a mão no ar, então, agora o que eu tenho que fazer, eu preparei essa parte de cima da rosa, e agora eu tenho que vir, na parte do triângulo, de baixo para cima, para ficar uma pétala dentro da outra, né, não posso vir agora, daqui para cá, senão, vai ficar, então, vamos lá, o mesmo que Jessica fez, ó, um buraquinho, tipo uma vírgula, e, vem aqui, essa aqui também, vem assim, e, aí tu faz, está ali a pontinha do losango, está vendo? Mas eu nunca vou lá, eu deixo assim pensar, que está lá embaixo, entendeu? Ó, aqui eu posso juntar assim, um pouquinho mais, aqui, tudo para mim, né, sempre, imagina que esse losango era aqui, então, tu vai na ponta do meio dele, para puxar essa pétala que fica aqui, isso vem para cá, bom, então, aqui, uniu essa com essa, essa ficou embaixo, então, agora as laterais, o que eu tenho que fazer também? De baixo para cima, então, aqui eu venho, o mesmo gesso, e na posição, aqui eu deixo, aqui é um pouquinho, faço um pouquinho dentro, ó, e aqui até já gostei dessa, porque parece que tem uma lá atrás, tá vendo? E aqui eu posso aumentar, fazer um, essa aqui também eu posso girar, depender do tamanho dessa flor, tudo esse giradinho, aquilo que vocês viram que eu fiz aqui, ó, para virar a pétala, tá? e aqui basicamente eu já estou vendo essas, essas pétalas, ó, aí, tudo, virado para mim, ó, até posso fazer mais pétala do que eu tenho aqui, ó, pelo tamanho da flor, que eu posso me dar esse, luxo, e, vem aqui, certificar, o seno, a metade dessa flor, então agora aqui que eu disse, que eu estabeleço uma tirinha aqui, mais ou menos entre esses losanglos, e, giro essa pétala, dependendo do tamanho da rosa, se é uma rosa menor, isso aqui vai ser menor, mas como é uma rosa grandinha, isso aqui foi maior, olha, então, é mais ou menos isso aqui, aqui você vê, ó, tá bem, né, essa aqui que a gente deixa pensar um pouquinho mais, tá? E depois pode fazer outros pequenos detalhes aqui, mas o menos é mais, né? E aqui no botão, eu já tenho até o botão ali, eu não preciso mais nada ali, nem aqui, só deixar isso aqui como uma nuvem, dentro da nuvem, dentro desse céu que eu falei pra vocês, então é o mesmo aqui, vocês viram que eu não faço os cabos muito escuros, principalmente aqui, um pouquinho dentro, aperta e puxa, e dentro do próprio, usando a tinta do próprio fundo, eu já faço mais galhinhos, né, da rosa, a mesma coisa aqui, ó, já faço uns espinhozinhos, e agora, vou ajustar esse pincel, deixar ele bem enxafladinho, e vou fazer aqui, essa aqui é a clarinha, e de outra coisa também importante, eu não toco lá no cabo, aqui vocês viram que tem uma linha muito, muito pequena, mas tem, se eu misturar esse branco com aquele branco, vai perder a profundidade, nunca, nunca se mistura branco, luz com luz, né, tu vê aqui tem uma luz, tem sombra, tem uma luz, entre elas, sempre tem um pouquinho de sombra, aqui, tá, aqui tá uma nuvem, parece assim, uma transparência, mas se você ver, tem, tem uma sobre a outra aqui, né, não, não, se eu deixo isso aqui, e sem essas sombrinhas, fica um rasgo branco, muito feio, sempre tem que deixar, um patamarzinho entre elas, então aqui vamos fazer agora, a gotinha, da, rosa, de botão, tá, e o que que nós vamos fazer? Mesma coisa, uma tirinha, para fazer essas tirinhas, em geral, eu giro o pincel, você faz assim, faz uma tira muito grande, e assim faz uma tirinha muito pequena, muito fininha, ó, entendo? O que que eu vou fazer aqui? Empurrar. Eu não mudei, o mecanismo sempre o mesmo, né, não mudei de, de posição, não fiz, aqui também eu posso trabalhar no fundo, acompanhar, como eu acompanhei aqui, como eu fiz aqui, ó, que eu fiz uma pétala bem desenhada, dentro do, da sombra, do fundo da, da composição da flor, e aqui pequenas, tipo umas gotinhas, assim, e aí tá o nosso botãozinho, flu, flu aí no fundo, e esse aqui é um pouquinho mais, né, obedecendo a cor que tem a flor, que tá em segundo plano, na sombra, desculpa, tá em primeiro, e também não faço muito claro, aqui, ó, sempre girando, e aqui também, e sempre vou repetir, não faço, o corte, sempre deixo aparecer um pouco, alguma coisa do fundo, ó, da própria rosa, às vezes, e aqui do fundo, porque aqui é muito clarinho, né, então ali eu deixei aquela pétala escurinha ali, ó, vai ficar uma graça aquilo ali, porque, ó, dá uma profundidade, e aqui eu posso fazer outra linha, e girar também, e trabalhar sobre o fundo, ó, dessa, dessa flor, que dá muito mais transparência, certo? Então eu acho, assim, que pra uma primeira aula, né, esses elementos, e eu aconselho muito também, você fazer assim, uma flor, né, e sair bem a rosa, ela inteira, depois estudar bem a de lado, depois estudar bem os botõezinhos, depois fazer a sombra, faz uma só, faz a sombra, pra treinar, né, então eu acho que é uma, uma boa dica, o que eu tenho que fazer aqui agora, as folhinhas, né, então aqui, fazer um, um aparato aqui, porque as folhas das rosas são em três, em cinco, ou sete, tá, mas aqui nós vamos fazer assim, então aí tu pode marcar, como eu não fiz com, nenhum desenho, justamente pra não dar muita poluição na, nas pinceladas, então pode fazer uma aqui, umas principais aqui, e aqui, também mais escurinhas, porque tá na sombra, né, pois aqui nós vamos fazer aquelas, folhas manchadinhas de fundo, tá, então como já tem o fundo, o que que eu tenho que fazer, né, ó, de tantos em tempos, você vem aqui, dá uma hidratada no teu pincel, tira o excesso aqui, e, bastante, tira bastante excesso no papel, porque também o próprio papel vai fazendo, um pozinho, então você tem que observar isso também, né, então vamos misturar as cores que eu usei aqui, ó, então, o pincel todinho, ó, na porcelana, dois, três, um, dois, três, tá, tudo aqui é um, três, um, dois, três, um, dois, três, três pra lá, vamos contar, até três, sai a rosa, aqui, fecha só a metade, não toca lá na pontinha, certo, aqui então mais escura ainda, ela tá aqui mais na sombra, então, um, dois, três, ó, é um zigue-zague, um, dois, três, e vamos fechar um pouquinho desse azul da Prússia ali, e depois, para você aqui, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e um pouquinho desses verdes aqui, ó, só a metadezinha, o que que eu vou fazer agora, se eu não coloquei bem esfumaçadinho, eu posso dar uma esfumaçada de novo, ó, uma penteadinha, sempre girando o verso, pra você, sempre pra você, depois precisa um pouquinho, né, de uma luzinha no veio dessa rosa, e dessa folha, desculpa, e pode, até fazendo um pouquinho, com o próprio pincel, um pincel bem chafradinho, e o gesto que eu fiz aqui, que eu fiz aqui, vou fazer aqui, pra virar a pontinha dessa folha, ó, é sempre o mesmo, e usando muito o ângulo do pincel, ó, pode virar essas folhas, essa aqui tem que ficar em cima daquela, então eu vou fazer uma luzinha mais ali, pra parecer que ela tá em cima daquela, e vou dar uma viradinha mais de leve aqui, ó, vocês viram como aqui a folha apareceu? Aqui a folha nem apareceu, né, porque se não tem sombra e luz, né, essa técnica não funciona assim, né, a beleza dela tá nisso aqui, né, de fazer essa mancha, e depois, aqui também, vamos fazer assim, umas folhinhas muito sutis, aí sim, aquela folhinha de metade, só uma pincelada, ó, o cantinho do pincel, precisa fazer muita folha, deixa aparecer essa bruma aí, que é bonita, mesma coisa aqui, vamos fazer aqui umas folhinhas, aí ó, que eu disse, por que que não pode ser azul, rosa, pode, ó, botar um pouquinho do, do púrpura, né, aqui também, e aqui também, também fazer agora um pouquinho já da luz, porque elas estão bem na parte clara, então também pode ser um pouquinho, mais de luz aqui, ó, fazendo aqueles cortezinhos, umas na pontinha, pode também fazer aquilo que eu fiz lá na outra, esse tracinho, não com line, não com tinta, fica muito pesado, né, aqui também você pode fazer uma, muito sutil, aqui ó, como moinho, né, pra fazer essas folhinhas assim, de fundo, ó, você pode fazer assim, tudo pro mesmo, ó, tudo pro mesmo sentido, ó, baixo o pincel, depois puxa, ó, e vai, e, dá aquela esfumaçadinha, né, pode ser que nem um moinho, vai fazendo, vai girando, vai girando, também pode, mais fácil ainda, a gente que já tenha, essa, aqui vou fazer assim, uma, ó, duas, três, quatro, ó, aqui ficou muito riscadinho, ó, sendo bem, como mesmo eu disse, são nuvens, né, e aqui pode ser também, umas azuisinhas, ó, com púrpura, pra fazer essa finalização aqui, e depois uns, uns pontinhos de luz, umas fugas aqui, também com o pontinho do pincel, bom gente, então, a composição do prato é essa, toda aquela parte didática do início, tem que ser bem estudadinha, que bom se eu tiver o feedback de vocês, e vamos, não vamos passar, parar por aí, né, vamos fazer muitas outras aulas, de outras, outras flores, muitas técnicas, a porcelana é uma pintura muito dinâmica, existe, ficaria aqui nem sei quanto tempo pintando, para dar todas as técnicas que a gente desenvolve, criou ou adaptou, né, e, como eu disse, é um mundo mágico, né, bom, então, como eu disse, né, no início da, da aula também, sobre a queima, que é a arte do fogo, isso aqui agora teria que ir para a queima, pode ir queimar diretamente, porque é óleo mole, não tem nenhum problema, e, você, você tem que levar em algum lugar para queimar, aí você acondiciona bem, dentro de uma caixa, alguma coisa fechada, não vai botar um plástico filme aqui, porque não é, apesar que você não pôr, se não colocou, se a tinta não veio até ela, e assim, num prato ainda dá, mas se não, não, melhor é uma caixa, ou se você queima, né, você deve conhecer o seu forno, então, a queima, é uma, é como uma, a caloria de uma pessoa, tu tem que conhecer teu forno, né, o mínimo para essas tintas, tá, porque são tintas que, que tem chumbo, que tem fundente, elas já vêm assim, elas aceitam uma queima tranquila, 760, 750, 780, tá, não precisa ser, além do, mais do que isso, mas aí tu tem que ver, qual é o melhor no teu forno, quem já tem prática, tudo bem, quando leva pra queimar, em alguma pessoa, é queima normal, sem mistério, queima normal, que a pessoa faz, no meu forno, eu queimo a 760, meu, para esse trabalho, né, de uma queima, vocês viram, aqui está, o prato, que eu fiz agora, e aqui está o prato, queimado, né, então, quase nada mudou, alegrou um pouco, o púrpuro, púrpuro, aqui tá escuro, tá um bordô, vocês viram que depois ele cresce, ele tem vida, né, então, basicamente, não muda nada, né, a queima, não é pra mudar, se você usou umas cores boas, sobre misturar, pra quem já pinta, mas, essas misturas que eu fiz, foram as mais básicas, mais simples, né, ou usar só verde, claro e escuro também, ou, eu sempre uso um tom, desse azul escuro, que ele te dá outra profundidade, porque os verdes são mais, tristes, né, bom, bom, gente, quero deixar aqui, mais uma vez, né, meu agradecimento, e aceito, sugestões, pra quem viu, quem vai assistir as aulas, porque isso aí, a gente trabalha em conjunto, eu disse, pra vocês, que eu aprendi muito também, né, em aula, dando, a gente quer chegar no máximo, que a gente pode, para as pessoas, entender, e, e aproveitar aquilo que a gente, está ensinando, né, então, eu vou deixar aqui, um outro bye bye, de todo o coração, e dizer que eu voltarei, porque, olha, tem coisa pra aprender, tem coisa pra dar, isso que é o mais fantástico, porque não para por aí, né, começamos pelo final, porque a Rosa, todo mundo diz, que é, o dodói de todo mundo, todo mundo, mas, depois, que eu consegui, mais ou menos, desenvolver isso, eu acho que não é tudo isso, não, não me arrependo, de ter começado por ela, porque quando eu vou dar aula, em toda parte do mundo, as pessoas querem, mesmo não sendo, o didático, começar pelas flores, e não há grandes frustrações, eu, estou muito contente, com esses resultados, tá, fiquem bem, e vamos pintar, e viva a arte da pintura, em porcelana, tá, um beijo a todos. Tchau. Tchau. Obrigado.